Saudações, investidores! Bitcoin agora está a 26.700 dólares. Bitcoin está lutando para se segurar nos 26k. E a grande dúvida é, será que é uma oportunidade de longo prazo para a gente comprar? Ou será que a gente vai ter mais quedas e as oportunidades vão melhorar? Vamos discutir sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno! Vamos lá, Investidores, antes de começar, eu acho que é muito importante explicar para vocês, né? Eu estou em viagem de férias, então por isso que a gente não está no escritório, por isso que a gente não está no estúdio. E o áudio pode estar um pouquinho ruim aqui, que está ventando muito no Rio. Mas enfim, o nosso objetivo de hoje vai ser falar um pouco não só sobre o Bitcoin, mas também o que está acontecendo nos mercados externos, né? Afinal, a gente está vendo uma descorrelação muito grande do Bitcoin em relação a esses mercados. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no sentimento e vamos mostrar onde as instituições estão colocando as ordens. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito, e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos lá! Olha, eu acho muito importante, antes da gente fazer qualquer coisa, lembrar o que está acontecendo no semanal, né? Afinal, quando a gente olha no semanal, para mim, o gráfico do Bitcoin é maravilhoso. Eu acho que a gente está simplesmente fazendo uma retração do movimento de tendência de alta, que a gente assumiu desde que a gente rompeu os 21 mil dólares. Não só é um movimento de tendência de alta, mas é um movimento que teve os volumes dos locais corretos. A gente tem dois volumes de fundo, um da Terra Luna, o outro da FTX. E a gente tem, mais importante do que isso, um rompimento com um volumaço aqui. Ou seja, a gente tem volume no fundo e um rompimento. A gente tem uma estratégia que se chama Breakout Pro. A gente nunca gosta quando o volume está no topo. Quando o volume está na base do movimento, a gente está numa tendência de alta, a gente trata o Fibonacci e vê oportunidades. E é justamente por isso que, no longo prazo, para mim, a gente está tendo uma grande oportunidade de comprar Bitcoin a preços baratos. Já chegou no 0.618, já chegou no 0.382, 0.5. Então, se chegar no 0.618, o que eu acho difícil, a gente realmente vai ter uma oportunidade ainda maior. Nada é tão bom que não possa melhorar ou piorar, dependendo do ponto de vista. Então, é muito importante a gente entender que tendência de alta, volume na base, se chegar aqui, quanto mais, melhor a oportunidade. Quando a gente olha no curto prazo, a gente entende que, infelizmente, a gente está fazendo um padrão de continuação da baixa. Então, a gente está fazendo uma Bearish Rising Wedge aqui. E se a gente romper essa Bearish Rising Wedge, a gente pode ter oportunidades muito maiores de comprar Bitcoin nos 24, 22, o que seja. Quanto mais, melhor. Mas, é importante a gente entender que, se não romper os 26, a gente continua aqui lutando, lutando por uma tendência de alta no diário. Formou esse preview aqui, já era. Até porque, quando a gente olha no curto prazo, a gente já formou um preview de baixa, que a gente reverteu a tendência. E, justamente por isso, a gente vai fazer muito short dentro do escritório. Afinal, a gente entende que o Bitcoin está em tendência de alta. Mas, principalmente, todas as altcoins estão em uma tendência de baixa muito feia. Então, quando a gente traça esse Fibonacci aqui, a gente vê que, se a gente voltar para essa região ali, pelo menos nos 27.200, a gente vai ter uma grande oportunidade de shortar altcoins que estão em tendência de baixa. E a gente pode olhar qualquer altcoin aqui, por exemplo, uma ADA, cardano da vida, olha só a diferença do gráfico. Então, essas retrações aqui serão oportunidades de short no curto prazo. Ao mesmo tempo que, quando a gente olha para os sentimentos do Bitcoin, a gente tem dados confusos. A gente vê mais e mais pessoas acreditando que esse suporte vai segurar. Então, o nosso Bitcoin saiu de abaixo de 1 para 1.8 nesse momento. Ao mesmo tempo que é muita venda, é muita venda. Eu realmente nunca tinha visto tanta venda no Bitcoin, quando eu falo aqui no longo prazo. São vendas muito grandes, ainda mais em comparação com as compras que a gente tem. Justamente por isso, a gente está com uma divergência extremamente bulute no nosso CVD aqui. Então, é importante a gente entender isso. É importante entender que, beleza? 1.8 longos para cada short, a gente pode sim ter mais queda. Mas, quanto mais venda tiver, melhor. Então, eu acho que a gente está diante de uma baita oportunidade. Não só de comprar Bitcoin para quem não acolou, mas para várias audiocons que estão ainda mais baratas. Continuando falando um pouco sobre onde as instituições estão colocando as ordens delas. É bem claro aqui para mim que, infelizmente, a gente rompeu ordens muito grandes aqui. Muita, muita venda mesmo. A gente rompeu. E que bom que a gente se segurou, né? Mas, nesse momento, os R$27.200, R$27.300 é a região onde a gente vai olhar para fazer shorts. Correto? Então, a gente tem que fazer shorts aqui de criptomoedas que estão em tendência de baixa. O Bitcoin está em tendência de baixa no curtíssimo prazo, no longo prazo. Vocês sabem que está em uma tendência de alta. Falando um pouco sobre o suporte aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer aqui. A gente perdeu o suporte com várias ordens. E a gente tem algumas ordens aqui nessa ilha, os R$26.500. R$26.000. É uma zona de potencial acumulação, mas, infelizmente, a gente não tem nada parecido com o que a gente já teve aqui e foi rompido. Então, a gente está fraco. A gente está completamente descorrelacionado com o mercado tradicional. A semana está sendo ótima lá nos Estados Unidos. Com o S&P 500 recuperando aqui a queda da última semana. Nasdaq também, Nasdaq quase próximo da máxima. Ibovespa, até o Ibovespa está subindo. 116, 417 mil pontos. Então, é importante a gente entender que o Bitcoin se descorrelacionou. A gente reclamou tanto sobre essa correlação. E, infelizmente, a gente se descorrelacionou para o lado errado. Então, é importante a gente entender que o Bitcoin precisa demonstrar força para a gente olhar e continuar a nossa tendência de alta. E essa força é a partir aqui dos R$28.000. Beleza? Rompendo ali os R$28.000, a gente vai estar rompendo o nosso padrão de continuação da alta. O que seria muito bom. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Inclusive, agora eu estou respondendo dúvidas lá no Instagram. Se você não me segue ainda, vai estar na descrição. É isso. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê.